Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá. No ano em que se comemoram os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948 e assinada pelo Brasil na mesma data, a Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara terá muitos desafios. Os temas variam entre exploração sexual de crianças e adolescentes, ódio na internet, intolerância religiosa, assassinato de jovens negros, entre muitos outros. A presidência do colegiado ficará a cargo do deputado Luiz Couto, que é do PT da Paraíba. Ele é o entrevistado desta edição do Palavra Aberta, que tem uma produção conjunta da TV e da Rádio Câmara. Bem-vindo, deputado Luiz Couto. Bom, o senhor já é a terceira vez que o senhor assume a Comissão de Direitos Humanos. Eu queria que o senhor falasse para a gente quais vão ser os desafios dessa gestão. É, aumenta a nossa responsabilidade. Nós estamos tratando de temas, o crescimento da violência, tanto a violência contra defensor de direitos humanos, a violência no campo, a violência também nos presídios, a violência contra crianças e adolescentes, a violência também praticada contra jovens negros e a violência contra as mulheres. O feminicídio tem crescido de forma assustadora em nosso país. Essa questão da violência, ela está ligada, por outro lado, à questão da impunidade, que é, ela é, há uma seletividade, alguns crimes são, há uma agilidade, uma celeridade para serem definidos, e outros ficam no esquecimento. Então, nós consideramos de que a Comissão vai ter uma série de responsabilidade, de atuações e nós ficamos preocupados também com a questão de defensores dos direitos humanos que estão sendo eliminados. Tanto defensores da causa quilombola, da causa indígena, dos agricultores, dos trabalhadores rurais, enfim, e a violência praticada principalmente com alguns segmentos que são como os idosos, como as pessoas com deficiência. E nós estamos vendo que a intolerância, o ódio e um rancor, é um rancor, não, porque o ódio, ele fica muito, às vezes, na palavra, nos sentimentos, mas o rancor, ele transforma todo aquele instrumento em matar, em destruir a vida da pessoa, de inventar histórias da questão da difamação, da injúria. A gente está vendo agora o caso do Padre Amaro, lá em Amapu, onde efetivamente foi preso, né, e agora estão usando de todos os instrumentos para tentar desqualificar a sua vida individual. Ou seja, nesse aspecto é que a Comissão de Direitos Humanos terá muita atuação e, com certeza, nós estaremos lá e também os outros companheiros e companheiras que estarão lá para que nós possamos trabalhar, fazendo diligências para apurar crimes misteriosos. E o caso de Marilene vai ser uma questão, Marilene, ou seja, outros casos também que nós temos, também em outros estados. A Comissão costuma receber muitas denúncias, não é isso? Claro, claro, claro. Tem alguma agora que você acha que já vai ter que dar prioridade? Por exemplo, esse caso nós iremos trabalhar para verificar porque até agora, depois de mais de um mês e nada se descobre sobre isso aqui. É um tal do sigilo, né, mas não se chega a nada. Nós verificamos quando há outros crimes que atingem algumas autoridades, com dois ou três dias já se tem a identificação. Agora, deputado, o ministro falou que as milícias podem estar envolvidas no assassinato da Marielle. Houve um aumento também das milícias nas grandes cidades. Como é que vai ser tratado isso, já que o combate à violência também é uma forma de defender, evitar que haja violação dos direitos humanos? Pois é, a milícia, isso faz parte do sistema que nós vivemos no nosso país. É o crime organizado de um lado, os milicianos de outro, os grupos de extermínios também por sua vez. Isso faz parte de uma sociedade que perdeu a capacidade da humanidade. Ela se tornou inumana, desumana, desumanizante e desumanizadora. Nós precisamos recuperar. Nós somos seres humanos que temos que nos respeitar, que temos que buscar para viver a nossa dignidade e assegurar a dignidade de cada pessoa. Nós estamos vendo que a intolerância, o ódio e o rancor vai destruindo elementos, esses elementos. E é importante que a Comissão dos Direitos Humanos possa fazer isso. E nós teremos um evento onde serão convocadas todas as forças que trabalham em direitos humanos para que nós possamos definir uma pauta das principais ações que nós deveremos realizar este ano. Como é que vai ser esse evento? Vocês vão fazer uma audiência pública? Uma audiência pública. Para que nós possamos, entre aquelas que foram definidas como prioritárias, nós possamos ter, nesse ano, que é um ano atípico, é um ano de eleição. Nós sabemos das dificuldades que teremos no segundo semestre, a partir de agosto, com eventos menores. Mas vamos trabalhar para que, de fato, possamos atender todas as demandas que chegam a cada dia. Agora mesmo nós temos uma demanda, que é o assassinato no campo, que bateu o novo recorde e que atinge o maior número desde 2003. Só para você ver uma ideia, em 2015 foram 50 agricultores que foram assassinados. Em 2016, 61. Agora, em 2017, foram 70. Mostrando o crescimento. Quase 50% de aumento. Pois é. Isso significa que, na realidade, nós precisamos enfrentar isso. Além da morte de índios, a morte de quilombolas. E aí, na cidade, a gente vê o número de jovens, negros, pobres, que são vítimas de assassinato. Além da violência praticada pelo crime organizado e a violência praticada, principalmente, pelo poder público, que deveria ser o grande respeitador dos direitos humanos, que muitas vezes, esse caso de Mariane, ela mostra a ação do Estado. As armas e as armas e as munições revelam o ministro da Segurança, hoje, que antes não era. Mas ele disse que foi o roubo de munições da Polícia Federal. A polícia demitiu isso aí, mas, de fato, mostra que o fato da morte da vereadora revela que segmentos incrustados dentro do próprio poder, dentro do próprio Estado, estão se utilizando para destruir a vida e a dignidade das pessoas. Agora, deputado, e quanto à violação dos direitos humanos na internet? Também são crescentes as denúncias das pessoas que estão sofrendo cada vez mais com esse abuso. De que forma que a comissão vai tratar esse tema? Pois é, nós iremos fazer audiências públicas, teremos vários requerimentos já aprovados para que nós possamos trabalhar nessa perspectiva. Nós teremos uma vertente, são as audiências públicas. Outra, nós teremos também seminários, para tratar de temas mais com maior profundidade. E teremos diligências, diligências em vários estados, pegando a questão dos defensores humanos que estão sendo vítimas dessa violência na internet, dos elementos que são colocados de notícias falsas contra pessoas, que depois identificado que aqueles eram falsas, aquelas informações, mas já geraram diversos problemas com relação às pessoas. Então, nós vamos buscar, discutir e debater esse assunto, e encontrar saída para isso aqui, chamando as autoridades para que tomem a responsabilidade de assegurar aquilo que está na nossa Constituição, que é assegurar a dignidade da pessoa humana. Eu sei que o senhor está começando, mas uma última pergunta. Tem alguma proposta na comissão que vai ter prioridade de votação agora? Nós teremos como essa audiência pública que vai definir os pontos principais da nossa pauta. E para que nós possamos definir aquilo que será prioritário para a nossa atuação. E o caso dos crimes misteriosos, que nós iremos já estabelecer, teremos também ações que serão feitas nos estados, e teremos diversas atuações, pegando a questão da violência contra a mulher, a violência nos presídios também, a violência contra jovens e adolescentes. E nesse sentido, a Comissão de Direito Humano, ela é uma espécie de laboratório onde recebe todas as denúncias, muitas vezes até denúncias que vêm pedindo investigação, e aí nós vamos pedir às autoridades que são competentes para isso, para que façam as investigações. É fato de que nós temos hoje mortes onde não tem inquérito. Isso é de extrema gravidade. Ou seja, como é que você vai investigar se não tem nem inquérito? Se as pessoas estão desaparecidas? Se tem muita gente desaparecida que seus colpos não aparecem? Então, isso prova de que o Brasil precisa retomar esse processo de combater a violência que está associada à corrupção e também associada à impunidade. Deputado, muito obrigada por seus esclarecimentos aqui no programa. Muito obrigado, um abraço. Eu conversei sobre as diretrizes da Comissão de Direitos Humanos e Minorias com o presidente do Colegiado, deputado Luiz Couto, do PT da Paraíba. Assista esta e outras edições no site camara.leg.br barra palavra aberta. Eu sou Regina Assunção e agradeço a sua audiência. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto